E aí gente, olha aqui ó, resgate de reféns. O exército forçou pessoas da minha vila a se tornarem prostitutas. É nada, você já era já, dá licença. Você já era da Ritas a 24 horas. Chora não, chora não, vou lá pegar os seus... sei lá quem que você está falando. Os Iquizira. Vamos lá tentar resgatar essa porra. Não dá mais rápido, né? Porque dependendo da missão, às vezes é ruim de resgatar. Depende do que tem que fazer. Já está aqui, já. Então deixa eu ver aqui. Por cima, não é à toa que está aqui, né? Que aí eu tenho uma visão melhor do que está acontecendo. Eu não posso chamar atenção, né? Tem que matar os caras sem... Então eu posso fazer usando faca. Só que tem muita vegetação aqui. Andar agachado. Ó, tem um cara bem... é um cara ou é um refém? É um soldado. Um cornito. Eu vou ficar aqui. Esse foi mais ou menos fácil. Ó, tem outro aqui. A gente está agarrando a mulher lá, achei que estava sozinho. Tem outro que está lá embaixo. Mas se eu atirar com ele isso aqui, ó. Não dá para jogar isca de animal. Não dá para jogar Ketel Moletov. O outro está carregando a mulher ali. Coitada. Você tem que soltar a mulher, senão fica difícil acabar matando ela junto. E ele não vai soltar não? Nunca vi essas coisas. Por enquanto eu estou escondido aqui. Mas eu preciso avançar. Andar sempre agachado. Para não ser visto fácil. Mas... Soltou a mulher. Se ele subir aqui... Porque aqueles dois ali, ó. Está muito longe. Se eu errar... Vamos tentar por aqui. Chegar mais perto dele. Vai caralho. Ok. Agora se eu pegar mais um, eu acho. Tem um aqui de costa. Ótimo. Não perceberam ainda. Um... Quase. Quase. Quase que essa mulher de óculos se fodeu, hein. Quase que essa mulher de óculos se fodeu. Nossa. Não sei como. Ele já estava preparando para matar todo mundo. Ih. Já deu dois milhões já. Já era. Elvis. Eu vou catar os negócios só para eliminar esses baús mesmo. Porque... Não vai contabilizar para nada. O que é isso aqui? Ei. Que tal me desamarrar? A arma da assinatura canhão. Será que presta esse canhão? Salvar esses reféns foi um bom começo, irmão. Cada um significa menos trabalho escravo para o pagã. Agora. E menos dinheiro no seu cofre. Pegue isso. Vamos salvar. Vamos ver qual que é a arma canhão aí que ele está falando. Deixa eu ver aqui porque tem lá embaixo. Aqui ó. Tem um aqui. Um posto avançado que eu não fui. Então eu vou para um lugar mais próximo. Apesar que eu estou querendo ir lá. Ai. Não sei o que que eu quero mais. Vai. Vai longe já. Vou ver o que que é essa arma canhão. Se vale a pena comprar ela. Porque dinheiro tem né. Sobrando. Sou milionário. Eu não tenho a carteira para carregar mais né. Então. Se essa arma canhão for muito boa. Eu já troca ela. Vamos ver aqui ó. Canhão. O que que é isso aqui? Eu não sei não. Eu achei melhor não trocar não. Por essa daqui. Deixa quieto isso aí. Vamos abastecer aqui. Nossa. Não tem nenhum aqui. Caralho. Eu estava andando sem nada. Porra. Então. Bom. Lá naquele. Eu não vi se naquele. Faltou. Naquele posto avançado que eu estava. Faltou alguma missão. Mas não faltou não. Está tudo. Meio zerado aqui. Beleza. Eu vou nesse cara aqui passar raiva. No outro vídeo. Tchau tchau.